Oitava Bienal da UNE, de 22 a 26 de janeiro. Realização UNE. Para mim, participar da Bienal é muito importante trazer a cultura dos terreiros, a cultura popular, a cultura de matriz africana, nesse processo dos estudantes, na discussão das políticas públicas, para afirmar mesmo a política estudantil, discutindo com todo mundo. Trazer a cultura para integrar esse momento, eu acho muito rico, muito pertinente.